Olá, estamos de volta aqui na sua tela, agora com as previsões para a região sudeste do país. Vamos acompanhar, a gente tem percebido que na região sudeste tem chovido menos e a gente não tem previsão de muita chuva nos próximos dias. A gente pode observar nas imagens de satélite poucas nuvens passando na região e olha só, o sol vai brilhar aí nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio e Espírito Santo. Espírito Santo pode receber um pouquinho de chuva, mas olha aí, muito pouca também. O tempo fica mais firme. Aí a gente vai avançar para ver o próximo período de 16 de julho a 20 de julho. Sem previsão de chuva também, bem aqui ao sul, pegando uma parte do leste ali de São Paulo, pode ter um pouquinho de chuva, mas volumes baixos aí, sem previsão de chuva forte aí para este período. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Até já!